A família Obama e o pessoal da Casa Branca juntaram-se à América e guardaram um minuto de silêncio em memória das vítimas do Arizona. Seis mortos e pelo menos 14 feridos, vítimas de um ataque a tiro ainda não explicado, participavam numa reunião política à porta de um supermercado. A população de Tucson continua a homenagear as vítimas com manifestações emocionadas. No ataque a representante democrata, Gabrielle Gifford foi ferida com gravidade na cabeça, um projétil tocou-lhe de raspão. Foi operada com sucesso, mas o seu estado continua a ser crítico. As próximas 24 horas podem ser decisivas. Outras seis pessoas morreram no ataque, algumas foram atingidas à cama-roupa, entre elas uma criança de 9 anos nascida no dia 11 de setembro de 2001. O agressor Jerry Lee Logner, de 22 anos, está detido. Será ouvido hoje, pela segunda vez, pelo juiz e instrutora. Tem antecedentes criminais, a polícia ainda não revelou as motivações do ataque. O patrulhamento da cidade continua, porque se desconfia que Jerry teve a ajuda de um cúmplice.